Música 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 As tatuagens que num determinado momento da vida podem ser muito desejadas, num outro momento elas podem significar um problema. Você não as quer mais. É possível eliminá-las, tirá-las do seu corpo? Hoje, nós na clínica Dermicol, que nos recebe o nosso convidado, o dermatologista Dr. João Simão, vai falar sobre esse assunto que muita gente tem curiosidade de saber. Dr. João, é possível eliminar aquela tatuagem indesejada? É possível apagar a tatuagem. Algumas tatuagens não saem completamente, então às vezes fica uma sombra e você pode cobrir. Por exemplo, se ela tem o nome do ex, aí se apaga e põe o nome do atual. Dá pra disfarçar um pouco. Então algumas tatuagens você não consegue remover completamente. Você consegue só tirar um pouco da tinta e pode fazer uma outra por cima. É, porque a questão da tatuagem, é interessante a gente falar desse assunto, porque muitas vezes você sonha, quer fazer, vai lá e faz. E com o passar do tempo, muda, briga com o ex. Muda a vida, né? Muda a vida. Aí a gente apaga o passado na pele também. E como fazer, Dr. João, essas pessoas que têm o desejo de apagar essa tatuagem? É, hoje cada vez mais lasers mais modernos, mais novos, conseguem eliminar o máximo possível a tatuagem sem causar ferimento na pele. Porque os lasers antigos, eles eram muito agressivos. E aí lesionavam a pele junto com a tinta da tatuagem. Então você disparava o laser na tinta e causava um dano na pele também. Hoje os lasers são bem específicos, eles conseguem apagar a tinta da tatuagem sem causar o dano na pele, sem causar cicatriz, sem causar ferimentos. Agora, existem as tatuagens, aquelas de um tom só, só pretas, e as coloridas. Existe diferença entre elas? Sim, as pretas, as escuras, saem muito mais fácil, mais facilmente, né? Porque os lasers são específicos para coisas escuras, né? Agora, existem lasers mais modernos também, que você coloca algumas ponteiras, você troca alguns equipamentos dele e você consegue apagar cores específicas. Hoje em dia, ainda é muito difícil tirar a tinta amarela. A tinta amarela e a tinta verde. São duas tintas. Se você for fazer tatuagem, não coloque essas cores na sua tatuagem. Depois é muito difícil remover. Então, o amarelo e o verde são as tintas mais difíceis de remoção. Olha isso, gente! Eu não imaginava que existia diferença entre as cores. Existe uma razão? É porque o laser, ele tem um alvo, né? Quando você dispara o laser, o laser vai naquele tom específico de cor. E hoje, até hoje em dia, não se tem laser ainda específico para a tinta amarela e para a tinta verde. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui numa sala que tem um laser aqui. É possível a gente fazer um teste? Bom, eu não tenho tatuagem aqui para testar. Eu também não tenho. A gente imprimiu uma tatuagem no computador e a gente vai fazer uns testes e mostrar como que funciona o laser nas diferentes cores de tatuagem. E essa impressão no papel, que nós vamos fazer esse teste, é como se fosse na pele. Como se fosse na pele. E a gente vai passar no papel branco para ver que o laser não danifica a pele que não tem tinta. E quando ele disparar na tinta, ele vai pegar só na tinta e não vai danificar o papel também. Bom, vamos lá? Vamos lá? Estou com o meu óculos. Vamos lá. Vamos começar na preta ou na colorida? Vamos começar na preta que é mais fácil. Então, vamos lá. Gente, impressionante. Muito legal, né? Muito legal. Olha, eu diria que é mais uma conquista. Porque as pessoas terem a possibilidade de reverter uma situação como dada a tatuagem, que algumas vezes é, inclusive, necessário, né? É uma grande evolução tecnológica, os lasers, né? Porque eles vão evoluindo, evoluindo, evoluindo e cada vez ficam mais específicos, melhores e com menos dano na pele, né? Então, quando procurar um profissional, que o profissional tem os equipamentos necessários, em Ribeiro nós temos vários profissionais bons, no interior de São Paulo todo, São Paulo capital, que tem equipamentos bons e conseguem oferecer um bom serviço para os pacientes. Agora, isso eu acho importante a gente falar e deixar até um alerta. Os tratamentos com laser são tratamentos sérios, né, doutor João? Sim, porque um equipamento mal utilizado, mal calibrado, inclusive isso, né, de qualidade boa, o equipamento tem que ter uma qualidade boa e ser específico para aquele tipo de tratamento. Então, por isso, sempre procurar profissionais capacitados que saibam fazer um bom trabalho. É, o laser, ele, quando não feito de uma maneira correta ou com um bom equipamento, ele pode, inclusive, virar um problema. Ele pode machucar a pessoa. Outro problema, não é? Não é? Que isso é porque dá cicatriz, ferimentos, etc. Ah, então fica aí a dica. Todo cuidado sempre é importante, sempre estar com um bom profissional. Isso aí. Obrigada pela sua presença. Obrigada. E fica aí a dica para você que já não quer mais aquela tatuagem que um dia foi desejada, mas que hoje não tem mais sentido para você. É possível. Os nossos agradecimentos à Derma e Coe, que abre as portas para nos receber, para levar esse conteúdo tão importante para o seu bem maior, a sua saúde. Semana passada falamos sobre as diferenças entre miopia, hipermetropia, astigmatismo, vista cansada. Agora, essa semana nós vamos entender quais as possibilidades de corrigir tudo isso. Com o nosso convidado, doutor Newton Tokunaga. Doutor Newton, existem muitas maneiras para correções? Sim, existem várias maneiras de corrigir esses vícios de refração. Mas o mais comum, a maneira mais comum de corrigir é através do uso de óculos. É, né? O uso de óculos é possível corrigir todas essas alterações. Agora, vamos lá. Tem muita gente que luta contra os óculos, outros não, mas existem aquelas pessoas que não se adaptam, né, doutor Newton? É, existem algumas razões para a pessoa querer ficar menos dependente de óculos. Pode ser a questão estética, pode estar relacionado ao alto grau que elas têm que usar. Então, óculos, às vezes, têm as lentes muito grossas. Então, levam as pessoas a quererem diminuir a dependência de óculos também. E a partir daí, qual é a próxima etapa de uma correção? Uma possibilidade de correção seria o uso de lentes de contato. As lentes de contato, assim como os óculos, também possibilitam a correção desse grau. Mas lembrando que, no caso das lentes de contato, depende da condição ocular para ser utilizada. Vou dar um exemplo. Tem pacientes que sofrem com olho seco. O olho seco, ele não combina com o uso de lentes de contato. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir usar por muito tempo. As lentes de contato, normalmente, elas são hidrofílicas. O que significa hidrofílica? Ela puxa água. Então, se você já tem um olho menos úmido e você coloca uma lente de contato, ela vai puxar mais o pouco que você tem de umidade do olho, da superfície. E você vai ter irritações oculares importantes. E não tem, assim, um outro recurso para você umidificar os olhos? Enfim, digamos que essa pessoa fala, mas eu queria usar. Existem recursos ou realmente não é indicado? Sim. Dependendo do grau do olho seco, existe o colírios umectantes, lubrificantes, que podem amenizar essa situação. Existem também pacientes que eles têm, por exemplo, uma alteração a nível de alergia. Alergia a quê? Tanto à substância da lente de contato ou aos produtos que são utilizados para a sepsia. E as lentes atuais, elas são diferentes? Elas têm aí uma tecnologia diferente do que aquelas lentes antigas? Sim, antigamente nós falávamos sobre as lentes rígidas, né? Que é difícil usar. Depois entraram as lentes gelatinosas. Hoje nós temos lentes descartáveis até. Lentes para você utilizar um único dia e jogar fora. Nossa, jura? E como é que funcionam essas lentes? A pessoa, ela usa e descarta? E como é que é isso? Sim, hoje nós temos lentes de uso diário, uso semanal, uso quinzenal, uso mensal e uso anual. E depende qual a finalidade de cada pessoa. Vou dar um exemplo. Tem pacientes que vão num casamento, eles não têm o hábito de usar lente de contato, mas num casamento não querem estar de óculos, numa festa também. Então, ele tem a possibilidade de usar um único dia e jogar fora. E a pessoa se adapta, é fácil, é simples? Existe, obviamente, um treinamento para a pessoa manusear, pôr e colocar as lentes. Mas não é nada complicado. Agora, o importante, Lelinha, é que quando a gente trata-se de lentes de uso semanal, uso quinzenal ou mensal, é preciso tomar muito cuidado de como cuidar dessas lentes. Fazer a higienização, fazer a sepsia, saber o prazo de validade do uso dessas lentes. Eu tenho pacientes que pegam a lente de uso semanal e ficam 40 dias com a lente dentro do olho. E chega aqui com o olho congestionado, inflamado, correndo risco até de ter uma infecção grave. Gente, olha isso. Quer dizer, o cuidado e a higienização é fundamental para a saúde dos olhos. Sim. No caso da lente de contato, existe um produsório chamado acantameba. E isso pode estar presente na própria água contaminada. Isso pode levar a uma formação de úlcera, uma infecção muito grave. E, em muitos casos, chegam a ter que ser necessário fazer um transplante de córnea. Gente, olha isso. Olha, realmente, quanto mais a gente conversa, mais eu entendo o quanto é importante as pessoas cuidarem da medicina preventiva. Não é, doutor? Cuidar, frequentar o médico, ter um cuidado com a saúde, ter um cuidado em todos os sentidos para evitar problemas futuros. Sim, com certeza. Todo esse cuidado é fundamental para a saúde ocular. Agora, vamos lá. E aquela pessoa que já está lá na frente? Ela não quer o óculos, ela não quer a lente de contato, ela já quer partir para a cirurgia. Hoje, existem cirurgias para fazer essas correções também? Sim. No caso de correção cirúrgica de vício de refração, a cirurgia mais realizada em termos numéricos no mundo é a cirurgia de correção da miopia. Ela é uma cirurgia de sucesso? Sim. Obviamente, vai depender do grau que a pessoa tenha para ser corrigido. Como na semana passada eu falei de alguém com 30 graus, não vai ser possível fazer uma cirurgia refrativa com um laser. Existe um limite do laser para corrigir isso. Bom, quando a gente fala em medicina, a gente está falando de pessoas, de seres humanos, cada um é um. E em todos os casos, sempre, eles têm que ser vistos um a um. Não existe nada que é geral, que serve para todo mundo. Cada indivíduo é um e cada caso é um caso? Sim, exatamente. Cada caso é um caso. E é preciso fazer um exame completo oftalmológico para saber se o vício de refração que ele tem é corrigível ou não. Então, no caso da miopia, por que é a cirurgia mais realizada no mundo? Porque você imagina o olho, então, maior que o normal. Como você vai achatar o olho? Na verdade, você não tem como achatar o olho. Então, a cirurgia da miopia, você faz para achatar a córnea. Então, é feito através da aplicação de laser. Então, o laser, ele vai atuar nessa superfície da córnea e os raios de laser vão achatar essa córnea. Fazendo, então, com que o raio de luz possa chegar mais próximo. Que fantástico. Bom, a tecnologia, juntamente com profissionais maravilhosos, como você, por exemplo, fazem com que o ser humano, com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Sim, com certeza. A medicina tem evoluído, assim como a tecnologia. E a cada dia vai surgindo novidades para que você possa, da melhor maneira, corrigir essas alterações para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. É isso mesmo. Obrigada pela sua presença mais uma vez, doutor Newton. E os nossos agradecimentos aí para o HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe para levar este conteúdo tão importante, como o doutor Newton mesmo mencionou, para você ter uma melhor qualidade de vida. Cuide do seu bem maior. Nosso quadro Saúde com a série HOFIN com doutora Rita Bazan. Doutora Rita, falar de HOFIN é falar de harmonia, como foi dito na nossa última entrevista. Exatamente, harmonia e organização. E como acontece para atingir este objetivo? Porque hoje nós vamos falar do processo do HOFIN. Como é que é esse processo? O processo, Lelinha, compreende de 10 a 15 sessões, mais ou menos. Com intervalo de uma vez por semana. E as 10 primeiras sessões são as sessões que a gente chama de estruturais. Onde a gente vai utilizar das técnicas de liberação miofacial manual. E as outras 5 sessões podem ser feitas no final do processo ou entre as estruturais, que é onde a gente vai trabalhar movimentos de musculatura estabilizadora. Do complexo de ombro, complexo de quadril, do tronco. Gente, olha isso. Quer dizer que fazer um HOFIN existe um processo de começo, meio e fim? Exatamente, existe um processo. A AIDA criou, a gente chama até dentro do HOFIN, de a receita da AIDA. São sessões que, em cada sessão, ela estipulou determinados territórios a serem trabalhados, todos com funções específicas. É claro que a gente vai ter um olhar diferente para cada paciente, baseado na queixa dele. Mas em cada sessão a gente trabalha determinados territórios, que é justamente para quando chegar no final do processo, o corpo todo ter sido trabalhado. Quando você fala de territórios, o que são os territórios? São partes do corpo? São partes do corpo. Em cada sessão, nós trabalharemos territórios específicos. Por exemplo, na primeira sessão de HOFIN, a gente tem um olhar especial para a respiração. Então, a liberação será feita nas partes para que a caixa torácica trabalhe em todas as suas dimensões. Olha isso. Quer dizer que cada sessão você vai fazer uma parte. Na segunda, por exemplo. A segunda sessão é muito bacana, que é onde a gente trabalha os pés. É o primeiro momento que a gente vai trabalhar os pés. Como é que você vai ter um empilhamento bacana das partes do corpo se você não tiver uma boa base, que é o seu pé no chão, né? Não dá para explicar, né? Eu vou te dizer porque eu conheço, conheci o HOFIN com a doutora Rita. E a gente falar de HOFIN, a gente fala, 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 mas é uma experiência. Doutora Rita, como é que você diria, não sei se tem jeito da gente verbalizar, o HOFIN, ele traz de uma maneira geral, você quando sai de uma sessão de HOFIN, você sai de uma maneira diferente. Sai diferente porque você começa a prestar atenção naquelas partes que foram trabalhadas, né? Porque a grande questão é que muitas vezes a gente negligencia certas partes do corpo. Então o HOFIN faz justamente isso, você ter mais consciência corporal. E é isso que muda. Olha isso. E o trabalho nas fáceas, na hora que você termina essas 15 sessões, você está então com as fáceas do corpo restabelecidas, digamos assim? Equilibradas. O sistema todo equilibrado. E aí como é que funciona? Você tem essas 15 sessões, após essas 15 sessões há uma manutenção, a pessoa ou não, a pessoa após essas 15 sessões, ela já está usando o seu termo com o corpo mais equilibrado? É o que a gente espera. Então o ideal é que a pessoa fique pelo menos uns 3 meses sem receber o processo novamente. Pra quê? Pra que ela leve aquela experiência pro seu dia a dia. Porque além de tudo é um aprendizado, né? Inclusive durante o processo nós damos várias dicas de coisas que o paciente pode fazer em casa, né? Pra dar continuidade àquele trabalho em casa também. Então o ideal é que ele passe a sentir aquela experiência num período maior. É claro que se houver alguma dor, alguma coisa, ah, olha Rita, acontece muito, eu tô com uma dor na cabeça, eu tô com uma dor na região sacral, enfim, a gente pode fazer algumas sessões emergenciais. Mas o processo todo novamente é bom que se dê um tempo justamente pra que a pessoa absorva tudo aquilo e leve pro seu dia a dia. Olha que bacana. Quer dizer, é reequilibrar o corpo e ter qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. O Rolfing traz isso. Traz qualidade de vida, saúde do corpo e da mente, né, Helena? É. Na verdade, nós buscamos qualidade de vida, o corpo da gente é um todo. É exatamente isso que você mencionou, é a mente, é o corpo. E na medida em que você consegue ter esse trabalho, você consegue ter aí menos doenças até, né? Eu acho que o grande caminho é você cuidar de si pra evitar, não vou nem falar de dor, porque a dor é uma consequência de uma doença. Exatamente. E isso é possível? É possível, com certeza é possível. Principalmente se tivermos um olhar especial para a prevenção. Que bacana, prazer estar com você, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. O Rolfing realmente é um método muito diferenciado e que poucas pessoas têm acesso, eu diria até que a maioria não conhece. Exatamente, Lelinha, até porque somos em poucos profissionais, eu acredito que no Brasil não chega a 500 rolfistas. Em Ribeirão Preto somos em três, né, nós trabalhamos de forma sinérgica, é bem bacana, então a gente atende Ribeirão, a gente atende região. Mas tá sendo difundido aí dia a dia e é bem bacana, até agora tem se falado muito em Fácia, né? Os médicos têm olhado pra Fácia de uma maneira diferente. E então a evolução é constante nesse sentido. Prazer novamente estar com você. E a gente aqui na nossa série Rolfing, nós procuramos trazer, né, doutora Rita, todas as informações. Mas o Rolfing é algo grande. Não sei se foi possível, mas se ficou alguma dúvida, é possível esclarecer. Com toda certeza, estamos à disposição. Vai ser um prazer enorme falar de Rolfing, esclarecer qualquer tipo de dúvida. Aliás, o Rolfing é um presente de AIDA pra humanidade. Experimente, Rolfing. Ainda sem opção de diversão no fim de semana? Se localiza. Aproveite nossas condições especiais pra reservar seu carro e botar o pé na estrada com a sua turma. Localiza Hertz. Alugue essa ideia. A construtora Pagano traz um grande empreendimento. Condomínio de altíssimo padrão em Franca. Quinta do Imperador. Com mais de 44% do condomínio em área verde. Lotes a partir de 490 metros quadrados. Quinta do Imperador é o novo conceito de se morar em Franca. E com área de lazer completa. Salão de jogos, playground, piscina, academia, pista pra corrida, salão de festa. Enfim, tudo pra você morar bem. Há ainda as últimas unidades. Então não perca seu tempo e venha conhecer Quinta do Imperador. Imagem e diagnósticos em Ribeirão Preto. Clínica especializada em diagnóstico por imagem. Com profissionais experientes, qualidade técnica e um excelente atendimento. Raio-X, ultrassom, densitometria óssea com estudo de composição corporal, mamografia, mamotomia, biópsias guiadas. A diferença está na experiência. Imagem e diagnósticos. Agende seus exames preventivos pelo telefone. 16 3101 8181, Avenida Itatiaia 748. Auto da Boa Vista. Falando de moda, pra falar das grandes promoções que acontecem na Louvre, em Ribeirão Preto. Eu tô aqui com a Mames e começamos a nossa matéria em grande estilo. Por começar, pelo colete lindíssimo. Ah, muito obrigada, Lely. O colete realmente é muito bonito. E agora, como as peles são todas ecológicas, a gente pode usar pele e todo mundo usa como colete, como casaco, durante o dia, qualquer hora. Com jeans, com leg, de qualquer maneira. Agora, o mais bacana é que este colete, assim como toda a loja, com 50% de desconto. Ah, agora é aquele momento mágico, porque a loja todinha, com 50% de desconto, e pra dividir em 10 vezes. É fantástico. Gente, 10 vezes. Olha, eu tô vendo aqui pertinho da gente, inclusive, que tem de outra cor. Olha esse colete. Lindíssimo. Vamos ver o preço dele, quanto ele custava. Ele tinha um preço bem legal, que era R$ 539,80. E agora, com 50% de desconto, ele vai sair por R$ 269,50. Exatamente. Uma peça super bonita, né, Lely? Que tem nessas duas cores, no preto e no cru, e que veste muito bem. Esse é o colete, mas tem casacos, tem jaquetas. É fantástico. E ainda pra parcelar, em 10 vezes, 10 de R$ 26,95. Gente, realmente é muito bom. Agora, tem outras peças. Afinal de contas, a coleção é uma coleção que vem com peças mais pesadas, outras mais leves. Esta, por exemplo, é uma peça pro ano todo. Ah, é uma peça pro ano todo, que a gente sempre tem o cuidado de comprar peças adequadas para o nosso clima, né, Lely? E é uma promoção, veja bem, de inverno no inverno, né? Isso é muito legal. Vamos lá. Essa peça, por exemplo, essa blusa lindíssima, o preço dela original era R$ 239,00. Agora, com 50% de desconto, metade do preço vai para R$ 119,50. E, por exemplo, essa peça, por R$ 119,50, pode parcelar em 10 vezes? Pode, você parcela em 10 vezes, independente do valor da sua compra. Não tem essa questão de ser acima de tanto, nada disso. Independente do valor da sua compra, 10 vezes, sem juros, no cheque ou no cartão. Olha isso, gente. Vamos lá, vamos pegar uma outra peça. Esta blusa, por exemplo, linda da Foro, uma estampa exclusiva. O preço original dela era R$ 289,00. Mas, agora, metade do preço vai sair por R$ 144,50. Estampa exclusiva, um tecido bacanérrimo. Ai, fala sério, né, Lelinha? Uma peça boa, uma peça de primeira linha que você vai usar o ano todo. O preço é ótimo. Ah, uma peça muito bonita, bacana e muito usável, né? Nossa, você pode estar elegante qualquer hora do dia. E, falando em estar elegante, esse vestido da Foro, uma estampa exclusiva. Super descolado também. O preço original dele era R$ 389,00. Agora, metade do preço, R$ 194,50. Ó, pra você usar com uma rasteirinha bacana no dia a dia. Inclusive, no verão, porque eu tô vendo aqui que ele tem uma manga curta. Ele é super versátil. Você pode pôr uma bota, um escarpão, e aí você tá vestida pra uma estação que seja mais friozinho. Do contrário, uma rasteira é verão. O vestido, Lelinha, eu acho fantástico, porque é uma peça e você está pronta, não é? Então, você pôs uma peça só, tá pronta e tá bonita. É isso mesmo. E tudo isso é na Louvre. Bom, tem muita coisa, né? A gente vê aqui que tem peças e mais peças. Mas pra ver tudo, só vindo pra cá. Tem que vir aqui, porque tem muita coisa. O estoque tá bárbaro. Muitas cores, todas as numerações. A loja é inteirinha, desde o jeans até o vestido de festa, Lelinha. Tudo isso aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. Já que Janine Ribeirão Preto traz pra você um plano especial de manicure. Mãos por apenas R$ 24,50. Dentro do pacote de quatro mãos por apenas R$ 98,00. Limpeza de pele e hidratação facial de R$ 152,00 por apenas R$ 119,00. Plano especial de festas. Cabelo e maquiagem por apenas R$ 295,00. Aproveite e agende seu horário no Jaque Janine Ribeirão Preto. Muitas pessoas entram em contato comigo e vêm aqui até a clínica em busca de tratamentos pra diminuir os sinais do tempo, rejuvenescer, combater a flacidez do corpo, do rosto, enfim, recuperar o tempo perdido. Envelhecer é inevitável, não é? Mas existem tecnologias atualmente que é possível retardar e muitos efeitos que o tempo causa na nossa pele. Hoje eu vou te explicar sobre o ultrassom macro e microfocado. O ultrassom micro e macro focado, eles atuam através de ondas de calor que são emitidas focadamente, causando pontos de coagulação na profundidade e local em que a gente quer tratar. A energia emitida de maneira fracionada e atinge as camadas mais profundas da pele. Gente, essa energia térmica obtida através da produção de colágeno nos níveis mais profundos da pele ajuda a firmar e a criar uma aparência mais jovem. Pode ser realizada na região de abdômen, flancos, costas, braços, na região dos joelhos e basta apenas uma sessão pra que você venha obter esse resultado de rejuvenescimento. Realmente é incrível! Agende sua avaliação gratuita em uma das unidades Fisioforma. Ainda sem opção de diversão no fim de semana? Se localiza! Aproveite nossas condições especiais pra reservar seu carro e botar o pé na estrada com a sua turma. Localiza Hertz. Alugue essa ideia! Com o Sculpting, o equipamento de alta tecnologia que age através da criolipólise, congelando as células de gordura e eliminando-as naturalmente. Sem a necessidade de cirurgia, de maneira eficaz e segura. Mais de 6 milhões de tratamentos realizados pelo mundo. O único com aprovação dos órgãos americanos capaz de reduzir a gordura na área tratada em até 30%. Com o Sculpting, na Derma e Co. Rua São José, 3200, Ribeirão Preto. Família Aguiar traz a mais alta gastronomia japonesa. Com diferentes estilos, você irá vivenciar uma experiência inesquecível. Kiodai, a escolha perfeita para saborear a gastronomia oriental com os amigos ou com a família em um ambiente descontraído. Rua Cavaleiro Torquato Rize, 1295. Kibou Fusion, com o mais completo rodízio da cidade, com a qualidade da marca Aguiar. Rua Garibaldi, 1561. Nakayoshi, referência em comida japonesa, em um ambiente aconchegante e um amplo cardápio. Avenida Professor João Fiuza, 1901. Fiuza Sender, permita-se vivenciar a mais alta qualidade da culinária japonesa com as nossas sugestões tradicionais ou contemporâneas. E tenha essa experiência única. Grupo Família Aguiar Decore Decore As dicas do nosso Decore hoje são com as banquetas. Elas que vêm em muitos formatos, de maneiras e estilos diferentes. E a nossa convidada, a designer de interiores, Maibi Tasquete, na Castelo Móveis e Decorações, fala muito mais sobre isso. As banquetas, elas vêm em formas diferentes. Isso mesmo, né? Linha formas diferentes, estilos, materiais, texturas diferentes. E vamos começar a partir de onde? A partir de onde essas banquetas vão estar inseridas? Elas vão estar numa área externa, numa área de cozinha, numa varanda gourmet, numa varanda integrada com uma sala de jantar? É a partir disso que a gente tem que começar, pra poder mostrar os tipos de banquetas que se encaixam melhor pro seu ambiente. Essa primeira, gente, ela é ideal pra área externa. Ou seja, é resistente a sol e a chuva direto, porque o material é propício a isso. Ela é madeira de cumaru tratada, que é uma madeira nobre. O assento dela tá num tecido aqua block, que é um tecido totalmente impermeável. A água, né? Não penetra. E a estrutura em corda náutica. Colocamos num tom de azul, mas vocês podem escolher outras cores também. Essa é a primeira opção. A segunda opção, ela já é mais pra uma varanda gourmet fechada. Ela é toda em madeira maciça carvalho. Um detalhe lindo, em X nas costas, né? Tem um encosto mais alto, ela já é bem confortável, o assento também é mais largo. E detalhe do assento numa fibra natural, Lelinha. E a fibra natural, ela traz aquele ar, poderia dizer, meio antigo? Antigo, rústico. A questão mais do antigo tem mais a ver com a questão da palha, Lelinha. Que já é esse outro modelo, que tem um encosto em palha sextavada. Que é aquela palha que era utilizada antigamente nas cadeiras de balanço de vovó. Que isso tem se resgatado hoje em dia. O assento dessa banqueta, gente, é muito legal, porque tá num couro ecológico. Num couro sintético. Por que as pessoas escolhem muito esse revestimento? Ideal pra cozinha americana, ou então pra espaço integrado, que vai fazer um churrasco, tem gordura. Por quê? O couro sintético, ele é ideal pra limpar. Pra se manter. Não vai absorver a gordura, não vai absorver tampouco a umidade também. Então a questão da higienização e da manutenção pro couro sintético é fundamental. Isso é muito bacana a gente pensar também, né? Além da questão da estética e do design, e da questão do uso dessa banqueta e da praticidade. Logo ao lado, gente, pegamos um outro modelo. Um modelo mais quadradinho, com esse detalhe maravilhoso nas costas, que forma tipo uma moldura de madeira. É um modelo bem contemporâneo. E a gente também revestiu todo num couro, num courino ecológico, mas claro, num tom de creme. Por final, este outro modelo, a gente selecionou apenas cinco modelos, temos outras opções. Mas esse outro modelo, um modelo mais chique, elegante, ela é giratória e tem um detalhe maravilhoso de uma costura em matalacê nas costas. Lelinha. Bom, banquetas completamente diferentes umas das outras. Aqui a gente consegue entender que realmente existem estilos diferentes para cada pessoa e para cada ambiente. Exatamente. Estilos diferentes para a sua necessidade, para o seu gosto e adequado para o seu ambiente. E o bacana também que a gente pode falar, Lelinha, é que cada banqueta tem um modelo de cadeira correspondente para ela. Então, em muitos casos, a varanda já está integrada com uma mesa de jantar, uma mesa na própria varanda. Dá para a gente pegar modelos de conjuntinho, combinando, da banqueta com a cadeira. Enfim, a gente levarei a tarde toda para falar sobre isso aqui. Na verdade, eu vou fazer o convite para vocês virem pessoalmente conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. DECORE Nosso DECORE na obra da Casa Cor Ribeirão Preto 2019 e a Cia Luz com muitos ambientes. Hoje nós vamos conversar com a arquiteta Ângela, com mais um ambiente da Cia Luz. Ângela, qual é o ambiente que vem vindo por aí? Território Ludos. É um espaço dos pequenos grandes e dos grandes pequenos, né? Que é para todas as idades, para brincar. E lógico, não podia faltar a Cia Luz com a iluminação e com muitas novidades. Você, quando monta um projeto, você diria que a iluminação é importante ou muito importante? Essencial. É ela que dá o efeito, ela que dá a qualidade nos produtos, ela que dá sensações. Acho que iluminação é... faz parte. E no seu projeto, a gente vai conseguir sentir isso quando ele estiver pronto? Porque estamos em obra, logo, logo estará pronto. Você brincou com essa brincadeira que é a iluminação? Sim, na área interna vai ter surpresas e novidades da Cia Luz, né? A gente tem um teto que as crianças vão adorar. E já vieram alguns pais aqui dar uma espiadinha e já falam Eu quero um para o meu filho, então isso vai ser bem legal. E externamente a gente vai fazer uma iluminação com efeito. A gente também usou pendente lúdico, que o nosso espaço está bem lúdico. E a Cia Luz tinha todos os produtos. O externo, o interno, os pendentes lúdicos que a gente fez exclusivo para esse ambiente. Mas como assim fez exclusivo? A Cia Luz fez o material para o ambiente? Fez os... enfim, eu não sei do que a gente está falando, né? A gente usou uns pendentes que a Cia Luz vende na loja, mas a gente personalizou exclusivo para o espaço do território Lúdus. Olha isso, quer dizer, na hora que você monta um projeto, é possível então, além de você ter o efeito da iluminação necessária, você tem o efeito da decoração, mas você ainda pode brincar com a criatividade. Sim, a gente já começou brincando nesse espaço desde o projeto. Então assim, a gente está brincando com os produtos da Cia Luz, brincando na obra. Até porque o seu espaço é um espaço lúdico. Um espaço lúdico e um espaço para brincar. DECORE As minhas feiras começam aqui. Na palma da minha mão, eu inicio elas fazendo a minha reserva. Pronto, reserva feita. Agora eu vou para a Localiza Hertz pegar o meu carro. Minha reserva já foi feita pelo aplicativo. Aqui está a minha CNH e o meu cartão de crédito. Agora com o carro em mãos, é hora de curtir as férias. Baixe o aplicativo Localiza Hertz. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. Localiza Hertz. Aluga-se ideia. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. De maneira fácil e simples, você faz a sua reserva. Pro House e Colchões tem mais promoção pra você. Na linha Black, 12 parcelas de R$ 99,00. É isso mesmo, são 12 parcelas de R$ 99,00 nesta cama, casal padrão. E se você quer mais espaço, também é possível. Na linha Queen, são 12 parcelas de R$ 129,00. Tudo isso é Pro House, Pro House e Colchões, em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 391, esperando você. Nossa Rota Gourmet hoje vai levar você pra um restaurante super bacana, super tradicional de Ribeirão Preto. Nós vamos para o Curva de Rio, um restaurante especializado em peixes e frutos do mar, com uma comida maravilhosa. Vamos pra lá? Chegamos no Curva de Rio, vamos lá? Ô, senhor Fernand, é um prazer estar aqui com você. É um prazer todo nosso, seja bem-vindo à Curva de Rio. Obrigada. E vamos indo lá pra dentro. Vamos lá? Muito obrigado por ter vindo. Ah, é tão gostoso que é esse restaurante. É, que é bom. O sucesso da sua rota também tem que estar na nossa mesa. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Ah, seu Fernando, sente tão gentil. Sente-se, por favor. Um prazer estar aqui hoje, seu Fernando, no Curva de Rio. Um restaurante mais que tradicional. Quantos anos, seu Fernando? Muito obrigado. É, 20 anos. 20 anos de Curva de Rio. 20 anos de sucesso. Seu Fernando, como é que é a fórmula de você manter um restaurante como o Curva de Rio, de tanto nome, durante 20 anos, no topo dos restaurantes? Linha, não tem muito segredo. Tem que estar presente. Tem que atuar sempre com os melhores produtos, com a melhor qualidade. E, enfim, oferecer um trabalho, um serviço, também, à altura dos nossos clientes, que, na verdade, são clientes de, enfim, de respeito. Clientes de um bom nível, graças a Deus. E isso nos ajuda a levar a coisa em frente. O Curva de Rio tem um cardápio maravilhoso. O cardápio do Curva de Rio... São coisas muito saborosas e feitas com muito capricho, com muito cuidado. É verdade. O que você vai oferecer aqui, Ti, como sugestão? Como o tempo está meio frio, eu sujei uma torradinha à moda só para abrir o apetite. São rodelas de pão com patê de alho, tomate seco, mussarela de búfalo e catupiry. Olha o vinho chegando. Vamos tomar um Douro, com o nome de Zé do Telhado. E vocês têm uma carta de vinhos? Temos uma carta de vinhos. Você que escolhe esses vinhos? É, sim. Como é que é essa seleção de vinhos? Ah, a seleção de vinhos, eu compro vinhos, experimentos. Gosto, compro. Não gosto, não compro. Está certíssimo. Porque eu acredito no meu paladar e acredito na... Tanto no paladar, como aquilo que estou vendendo, produto. Então, agora vamos comer um bolinho de bacalhau. Mais salgadinho, mais próprio, para o vinho ser melhor. Vamos lá. E olha que o bolinho de bacalhau daqui, olha o Toninho. Muito saboroso. É importado. Ah, é? É importado de Portugal. Então, eu fui para Portugal, descobri esse bolinho lá. E agora, a partir daí, nós só compramos bolinho de bacalhau importado. Bom, então vamos comer esse bolinho. Vai com a mão. Vai com a mão. Primeira vez, come. Que delícia. Que delícia, senhor Fernando. E o sabor do bacalhau? O sabor do bacalhau. O sabor, o sabor, o gardo de uma rua, a qualidade dele. Então, hoje, o nosso prato principal vai ser o bacalhau. Bacalhau que, por tradição, nossa casa já é, tradicionalmente, casa do bacalhau. E olha, Toninho, olha esse bacalhau. Então, esse é um bacalhau, a melhor qualidade que existe com batatas ao morro. Chamado bacalhau da aldeia. E olha este bacalhau. E realmente, e a procedência do bacalhau, do seu bacalhau é... A gente pede para o bacalhau do Porto. A batata ao morro, o que que é a batata ao morro? A batata ao morro é uma batata criada pelos lavradores, em Portugal. Então, geralmente, a gente usava para os lavradores. Mas, por aqueles que têm um azeite, azeitonas, que vão para o engenho. No engenho, então, eles fazem uma festa com o azeite. Com o engenho, por exemplo, tem um engenho para 30 lavradores, por exemplo. E então, os lavradores marcam a época que já colheram a azeitona. E marcam todo dia, a lareira, depois que acende a caldeira, tudo. Não para mais, fica 30, 60 dias funcionando. E o lavrador, ele leva, geralmente leva bacalhau, um garrafão de vinho. Bacalhau, garrafão de batatas. As batatas, vão cruas. Então, quando o abacalhau assa na brasa, que eles pegam da lareira para cá, assam na brasa. As batatas, eles jogam na cinza, aquela cinza quente, sabe? Aquela cinza que está tirando toda hora, joga as batatas ali. E a batata, como ela fica ali, é assada ali. Na hora que vão pegar, eles não têm uma colher, não têm um recipiente próprio para pegar nada. Pega com a mão. Aí ela, ai, 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 ela joga aqui, dá um murro nela e joga numa terrena com azeite. Então, é o murro, é o batata ao murro que eles criaram isso aí. Batata ao murro. Batata ao murro. É o murro que eles dão para ela abrir um pouco para pegar o azeite. Você tem uma localização muito privilegiada, né, seu Fernando? Porque aqui, você vê, nós estamos... Aqui é a... Leais Paulistas. Leais Paulistas. Com a senador César Vergueiro. Senador César Vergueiro. De fácil acesso, que tem estacionamento. Nós estamos aqui, que é uma área fechada, né, que existe aqui no Colômbia de Rio, mas também tem área externa, que é a varanda, uma grande varanda. Agora, imagina você ter um produto desta qualidade, um lugar em Ribeirão Preto, que você tem acesso fácil. Nós temos vários pratos, temos o salmão na brasa, o salmão na grelha, o salmão à moda. Temos a sardinha na brasa, às quintas-feiras, que gosta muito, a região gosta muito da sardinha. Isso tudo é curva de rio. Seu Fernando, um prazer, obrigada por nos receber. Obrigado, eu que agradeço. Um prazer enorme. Um prazer em vocês. E a nossa Rota Gourmet é isso, é levar o que há de melhor de Ribeirão Preto e de região pra você. E semana que vem, tem Rota Nova. E aí E aí E aí E aí Nossa Rota do Café Na propriedade morada da Prata, com muita história pra contar, histórias com mais de 150 anos. Arnaldo, o que que faz um café ser especial? Bom, começa na lavoura, né? Então você tem que ter uma lavoura bem cuidada, ter os cafés sadios, as plantas nutridas, produtivas. Essa é a base de tudo, né? Nossa Rota do Café na Fazenda Limeira. Uma propriedade, uma propriedade que está com a família há mais de 100 anos, em Altinópolis, essa região que é uma região tão privilegiada. A gente viu que conseguimos, sim, fazer cafés especiais, tão bons quantos ou até melhores do que a gente conhece no mercado externo. A nossa gana é sempre conseguir mais, né? Sempre fazer um especial melhor a cada ano. E na lavoura, os grãos são colhidos por mãos femininas, para conseguir um resultado ainda mais especial. Isso aqui começou com a minha avó, que depois passou pra minha mãe, e agora somos os netos que estamos tocando aqui a área de qualidade da fazenda. O Café Especial é um café que precisa de um terroir, então é uma mistura, né? Uma junção do terroir, do pós-colheta, os cuidados da pós-colheta e os cuidados na torra. O Pietá Café, a gente só utiliza grãos especiais. Desde 1904, a família Vicentini está no cultivo dos cafés. A gente tem todo esse tempo aí, isso vem de pai pra filho, né? Desde o meu avô. É gratificante a gente conseguir, e está até hoje conseguindo, manter essa cultura, né? Que ela está aqui, ó, na veia nossa. Ainda sem opção de diversão no fim de semana? Se localiza! Aproveite nossas condições especiais pra reservar seu carro e botar o pé na estrada com a sua turma. Localiza Hertz. Alugue essa ideia. Está precisando trocar os seus móveis, mas a grana tá curta? A Castelo Móveis Decorações tem a solução pra você. A loja inteira em 12 vezes e ainda com entrada pra 60 dias. É isso mesmo, você começa a pagar só daqui a 60 dias e o móvel que quiser, nós parcelamos em 12 vezes. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Cia Luz Iluminato Design, o maior showroom de iluminação de Ribeirão Preto. São milhares de peças com produtos exclusivos, importação própria e preços e condições especiais para iluminar e decorar o seu ambiente em um local com muita beleza e sofisticação. Lustres de pequeno e grande porte, pendentes, arandelas e muito mais para decorar ambientes comerciais e residenciais. Cia Luz Iluminato Design. Visite nosso showroom e se surpreenda. Avenida Presidente Vargas, 407, Ribeirão Preto. Nosso momento imobiliário em Franca, trazendo mais um grande empreendimento da construtora Pagano. Quinta do Imperador, um condomínio de altíssimo padrão que traz uma grande oportunidade. Tony, se a palavra é essa, oportunidade, a gente pode resumir o Quinta do Imperador a esta palavra, por exemplo? Pode sim. Oportunidade mesmo, um diamante na cidade de Franca, um produto muito bem localizado, um condomínio fechado central, numa das avenidas mais principais da cidade, que é a Avenida Alonso e Alonso. A quantidade de lotes torna ele um produto exclusivo. São só 83 lotes e o tamanho desses lotes, que são lotes de 490 metros, aqui 490, 515, até 540 metros quadrados. Então são lotes maiores. Uma quantidade de lotes, são só 83 lotes. localização muito privilegiada. E uma área verde, que só o Quinta do Imperador tem. 44% de toda a área do empreendimento é uma área de preservação maravilhosa. Olha isso! E isso faz muita diferença. Quando a gente fala de um condomínio, bom, quando a gente fala de qualquer coisa, eu acho que a área verde muda o ambiente de qualquer lugar que você esteja. É, hoje, Lelinha, nós somos procurados, o primeiro item, quando as pessoas começam a nos procurar, é segurança. Então isso, o Quinta do Imperador vai trazer como o primeiro item. E depois começam a vir o segundo item, que é o lazer. Essa área verde, que é um diferencial que o empreendimento tem, porque a gente sabe que cada vez mais a natureza, o ar puro, e a oportunidade que a Pagano está dando do cliente pagar esse produto, esse terreno, com 20% de entrada, em até 72 vezes, gente, entre em contato conosco, aqui da VTI, porque nós vamos ter, passar cada detalhe para vocês dessa forma de pagamento. É muito facilitado, porque você vai ter um empreendimento entregue agora, que você pode facilitar as formas de pagamento. E realmente é uma oportunidade, porque quando você tem um empreendimento, no caso, o condomínio Quinta do Imperador, sendo entregue, e ainda a possibilidade de você parcelar, isso é muito bom, porque normalmente os parcelamentos, eles acontecem todos assim, no lançamento, quer dizer, a pessoa vai receber lá na frente, no Quinta do Imperador, não. Você já recebe o empreendimento agora, já pode entrar, começar aí a sua construção, e ainda tem 72 meses para pagar. Isso aí. É uma oportunidade mesmo. A VTI está desde o início neste empreendimento. Então, assim, nos procure, que eu quero passar com detalhes os itens do empreendimento e a forma de pagamento facilitada que a Pagano está trazendo de presente para os nossos francanos. É isso aí. E o nosso Momento Imobiliário trazendo mais uma grande oportunidade da construtora Pagano, Quinta do Imperador. A Casa dos Seus Sonhos A Casa dos Seus Sonhos, com uma fachada lindíssima, uma garagem ampla. Vamos lá? Olha essa sala, esse living, com esse pé direito duplo, lindíssimo, com lavabo, tudo para você decorar, do seu jeito, com a sua cara. Uma iluminação natural linda, um desenho de escada super bacana, flutuante, de maneira com que a casa fique, com um layout leve. Aqui, uma sala de jantar, uma sala de almoço, um escritório. Aqui, nós temos toda a parte da área gourmet integrada. Olha isso. À medida que você abre essa porta, você integra os dois ambientes. Aqui, podendo ser a sua sala de jantar, ou a sala de almoço. Aqui, você tem a cozinha, que liga tanto com a área gourmet, como com a sala. São duas portas da cozinha. Olha isso, vem comigo. Uma cozinha ampla, super bacana, os revestimentos todos em branco, e todos de primeiríssima qualidade. Vem cá, vamos ver a área de serviço. Uma área de serviço ampla também, com um quarto de empregada, e mais um banheiro. janelas amplas, uma luz natural fantástica. Aqui, gente, é outra porta. É a porta que dá acesso à área gourmet, que integrada com a sala, você consegue ter mais espaço. Aqui, uma bancada grande. A casa está com todos os itens necessários para você montar. Churrasqueira, geladeira, adega, enfim, a tubulação por aqui está toda pronta. Gente, olha a piscina. Aqui também você abre essa porta. E, gente, que sol gostoso. Olha essa casa. Aqui você integra tudo. Você tem a sala, a área gourmet, a piscina. Vamos subir para os quartos? Aqui é um espaço que você pode colocar uma TV. Isso é uma coisa muito bacana na casa. A vista, toda essa área aqui, está preservada com a área verde. Uma área verde lindíssima. São quatro quartos. Dois deles com varanda. A varanda aqui, para a piscina. A casa dos seus sonhos. no San Gerrat, na ilha La Borgogne, em Ribeirão Preto. Uma casa maravilhosa. Venha viver a experiência de estar aqui. Entre em contato e venha conhecer tudo isso de perto. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti